Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, Kátia Campos de Araújo, que trata a formação esportiva do mini basquete ao alto em dia. No primeiro contato que eu tenho com os atletas, eu vou trabalhar a ocupação de espaço. Porque o que acontece? Onde está a bola, está todo mundo, né? E aí a gente começa a falar para o atleta, precisa de espaço, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e aí você trabalha as zonas na quadra para que ele explore aquele determinado espaço. E aqui esse desenho, ele representa que o atleta tem tudo isso para trabalhar, né? Então, por exemplo, esse que está na posição 1, ele tem até embaixo da cesta, que é o perigo para o adversário, para se movimentar. A melhor bola é a mais perto da cesta, para depois receber fora, dependendo de como a defesa está marcando ele. E aí eu trouxe um videozinho sobre ocupação de espaço na categoria mini. Esse adversário é a equipe de Santo André, que não era uma equipe fraca, era um dos últimos jogos da competição, está marcando pressão zona e a gente está saindo sem quase usar drible para finalizar, né? Porque a gente já fala para o atleta nesse processo, o passe é muito mais rápido que o drible, se for para driblar é para decidir ou para ganhar espaço ou para dar espaço para alguém, né? Então aqui é só para exemplificar, para chegar nesse nível, tanto que a gente treinou as questões de espaço, cada um não sei o que, é o que elas vão levar para o resto da vida delas, para as categorias mais avançadas, né? Que o jogo é muito mais rápido e tudo mais. Então a gente fala para driblar se for para cortar, não é para driblar em demasia, tem que ter objetivo. Essa é uma categoria sub-13. Um outro conteúdo que utilizo muito para a formação de atleta é esse exercício de circulo e joga, eu gosto muito porque como a gente usa muito a defesa individual, o atleta não sabe onde ele vai estar a hora que a bola cair, né? Então como é que preenche esses corredores o mais rápido possível? E aí eu tento fazer diversos exercícios, um é esse que é o círculo de joga que eu gosto muito, mas você pode variar jogando a bola na tabela e preenche o corredor, iniciando o ataque e aí inicia o contra-ataque para tentar a superioridade numérica. Eu falo muito que o jogo dois contra um já faz parte da leitura de jogo, porque eu preciso entender se eu estou livre eu finalizo, se eu fiquei marcado eu tenho que passar. Isso dentro do cinco contra cinco, a gente também usa o dois contra um, porque eu vou cortar e vou trazer a defesa de alguém para servir o que ficou livre ou vice-versa. Eu vou mostrar aqui, eu fiz um PowerPoint mesmo, mas dá para a gente ter uma noção. Então ele circula, eu jogo a bola para alguém e os outros têm que preencher o corredor. E aí como é que faz quando cai dois no mesmo corredor, por exemplo, quem que corre? Então você vai trabalhando isso, né? Porque os três corredores têm que estar preenchidos. É bacana porque você pode trabalhar, tem se falado muito de função e não posição, você coloca o jogador quatro, cinco e o dois, por exemplo, para fazer. Então eles também vão ter que preencher o corredor, né? Porque não se sabe se ele vai estar marcando quem está lá na cabeça do garrafão, se ele que vai fazer a primeira linha de corredor, né? Quando a equipe recupera a bola. Então eu faço eles entrarem no estágio automático dessa organização de saída de uma tabela para outra. Até porque nas categorias de base o volume é grande de um contra zero, um contra um, dois contra um, três contra dois.